Oi, amigos da Sétima C, boa noite. Eu queria saber, a pergunta que eu tenho, meu nome é Nilceia, eu queria saber o que cada um de vocês vai fazer assim que essa pandemia terminar. Qual a primeira coisa que vocês vão fazer? Beijo! É, Nilceia, a primeira coisa que eu vou fazer quando a pandemia ia acabar é ir ao banheiro, fazer um cocô, porque eu já não aguento mais, porque falaram que eu tenho que ficar em distanciamento, distanciamento, essas coisas assim, então eu nunca mais fui ao banheiro, então a primeira coisa que eu vou fazer é ir ao banheiro, com certeza, porque eu não aguento mais essa pandemia. Bem que eu tenho te achado meio enfesado mesmo, viu, seu Romão? Meio amorado, meio enfesado, é isso, a merda tá subindo pra cabeça. Mas olha, dona Nilceia, eu vou ser sincero, eu vou te fazer uma pergunta, essa pandemia vai passar? Você tem certeza? Eu já não tenho mais certeza de nada, porque se a pandemia passar, o nosso excrementíssimo parece que vai ser reeleito, então não vai passar pra gente, a gente tem mais oito anos de pandemia nessa terra, então a minha vontade vai sair e dar uns tabefes no excrementíssimo. Eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer é sair pelada, correndo na rua, gritando. Ai, que adoro! Que porra, você é louca! Ouça, eu não sabia? Eu ia ser mais econômico, eu só ia falar que eu ia catar, sabe a máscara? Aquela que você começa a usar e ela vai escorrendo um líquido, que é uma mistura de meleca com sei lá o quê? Eu ia fazer uma cena em câmera lenta, de arrancar ela, dá três giradinhas aí, ó, e gritar liberdade, correndo louco na rua, esperando assim, encontrar uma outra pessoa, sabe? Olhar bem nos olhos dele e falar, chupa, acabou. Era só isso. Estamos juntos, Acerola, chupa, acabou. É. É. Só que...